Me conta aqui como é que tem sido as suas noites de sono, você deita e dorme ou você fica ali rolando na cama, rola pra cá, rola pra lá, não pega no sono de jeito nenhum? Vou te ensinar mais um poderoso chá que vai te ajudar demais da conta ter aquela noite de sono tranquila, aquele sono revigorante pra te ajudar a ter um dia produtivo, diminuir o cortisol que é o hormônio do estresse, vai te ajudar a diminuir a ansiedade, gente esse chá é uma mão na roda pra te ajudar demais da conta, porque às vezes você tá ali no processo de emagrecimento, não tá emagrecendo, por quê? Porque não dorme direito a noite, seu cabelo tá caindo, bora lá ter uma noite de sono bem tranquila e gostosa? Pro nosso chá de hoje vamos precisar da casca de uma laranja, não esquece de lavar, higienizar bem primeiro, viu? Esse chá da casca de laranja, gente, ele é rico em esperidina, que é um poderoso sedativo natural, além de te ajudar se você sofre de pressão alta, ajuda a diminuir a pressão arterial, além de ser riquíssimo em vitamina C, te ajuda a aumentar a sua imunidade. Pronto, ó, depois que eu descasquei, vou só dar uma picadinha nela assim, ó, mas se você quiser deixar inteiro, pode deixar inteiro também. Agora eu vou pegar uma panelinha, colocar as cascas da nossa laranja aqui dentro, essa quantidade que eu vou te passar dá até pra duas pessoas, viu? Vou colocar 650 ml de água e agora vamos levar lá pro fogão. Agora eu vou colocar nossa panela no fogo, no fogo bem baixinho e esperar essa água começar a ferver. Enquanto isso, já deixa aqui um comentário me contando que horas que você vai dormir à noite, viu? Ah, não precisa tampar sua panela. Começou a ferver, agora a gente vai utilizar uma plantinha que tem sido muito utilizada no tratamento de insônia, que é essa aqui, gente, ó, a lavanda, viu? A lavanda a gente vai pegar aqui, ó, uma colherzinha de sopa, razoavelmente caprichada, é o suficiente pra duas pessoas. Ela tem efeito tranquilizante, diminui a agitação, ajuda a diminuir a depressão, a ansiedade e o estresse. Além dela ter um cheiro delicioso, que eu sou particularmente apaixonada pelo cheiro da lavanda, vai te ajudar a ter uma rotina noturna mais tranquila. Agora eu vou te contar a hora certinha de você tomar esse chá. Antes que você me pergunta, esses chazinhos aqui, gente, super fácil de encontrar. Casa de produtos naturais, até em farmácia e supermercado tem. Tem também em feiras, viu? Pra complementar o nosso chá, vamos colocar, ó, uma colherzinha de sopa de camomila, gente. A camomila também tem um efeito calmante, reduz a ansiedade, ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, ó. Agora você coloca aqui a camomila. A camomila é famosíssima já pra tratamento de insônia, né? Dá aqui só uma misturadinha. Agora você já pode desligar o fogo, tampar a sua panela e deixar aqui, ó, em infusão por cinco minutos. Enquanto tá aqui em infusão, vou te dar uma super dica. Você sabia que a cafeína é uma das principais causas da gente ter uma má qualidade do sono? Aproveita e já deixa aqui nos comentários se você toma café, energético e deixa aqui a quantidade que eu quero saber. Agora a super dica pra você. Quer ter uma noite de sono tranquila, dormir, feito um bebê? Você evita tomar qualquer bebida à base de cafeína após as 16 horas. Eita, dica top, hein? Ah, e outra dica. Você já conhece o canal do meu filho, que é o Ricardo Figueira, gente? Vou deixar o link logo aqui na descrição pra vocês. Ele posta muita receitinha legal. Ele só tem 16 anos, tá começando agora na cozinha e eu conto com vocês. E lá dá o like, deixa um comentário, se inscrever lá no canal. Tem muita receita legal de lanche, bolo, muita receita na airfryer. Você vai gostar, viu? Tchau! 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 o seu chá? Com mel ou com açúcar? Tem gente que não coloca nada, hein? Ó, vamos tomar o chá? Ah, o ideal é você tomar ele de 20 a 30 minutos antes de você ir dormir. Evita ficar ali mexendo o celular, mexendo o computador, viu? Pra você não ter estresse. Esse chá ele é um ótimo, tranquilizante, natural, mas o ideal é você tomar ele durante 7 dias. Quer outro chá pra poder intercalar com esse? Vou deixar o link aqui pra vocês de um outro chá que é ótimo pra te ajudar a dormir. Quer mais chá que nem esse? Um chá pra calmar, um chá pra acabar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão? Deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês mais, tá bom? Beijão pra todo mundo e uma boa noite de som tranquilo e gostoso. Tchau!